E aí galera, mais um vídeo no canal, estamos aqui na divisa, onde o pessoal que desce de paraquedas, paragliders, desce aqui E hoje o nosso amigo Rodrigo do grupo, o Rodrigo Universo, está fazendo uma surpresa para a namorada dele, para a Tamires Ele vai pedir ela em casamento, olha que lindo, Tamires casa comigo, muito legal, a gente está esperando ela descer Aí ele vai pedir ela em casamento e a gente vai tirar as motocas de giro, as motos ali, olha Só que eu não vim com a XJ hoje, eu vim com a Sky, porque eu estou vindo direto de um vestibular E eu até pensei que não ia dar tempo de vir, mas deu tempo e eu estou aqui Então, vamos aguardar Olha os feras aí Olha os feras do rolê, só os feras Não veio muita gente hoje porque é sábado, né, então conflito um pouco, mas está muito legal Vamos lá mais feijão, né Olha aí galera, ela está ali, olha Olha aí, o Rodrigo com o porquê e com a aliança, que lindo, muito romântico, gente Agora eu vou mostrar, ali, olha E aí, Rodrigo, Rodrigo, vem aqui rapidinho Estou gravando um vídeo para o meu canal E aí, está nervoso? Ele que é o noivo, né, vai pedir a família em casamento Um pouquinho de leve, reunido aí com a família com o porquê do rolê Aí sim, não esqueceu da aliança, né Olha que lindo, tipo cara Olha, e sim Tamo junto Olha lá, ela está perto já Olha o pessoal aí, olha Ai, que legal Será que dá valeta ali em cima, né? Acho que já Olha, se ela fizer o sinal com o bracinho assim, olha Aí fuga eu, mano Rodrigo, se fizer assim, a tia Fé é assim, olha Cadê? Está descendo? Cadê? Estou perdida, cadê? Cadê o porquê? Olha lá, o Rodrigo com o porquê Rodrigo arrasou, hein Cadê? Ah, é Ah, já viu, já, com certeza Olha lá Ai, não foca Focou Olha o pessoal aí, olha Espero que a minha memória aguente Ai, vai matar mulheres a hora, caralho Nossa, deve ser muito louco Meu Deus Ai, muito legal essa ideia do Rodrigo, muito romântico Muito bacana Nossa, deve ser muito louco Nossa, deve ser muito louco Será que ela viu? É, ela viu o rolê É Olha lá, família Ela está tensa ainda Ela está tensa ainda Alguma coisa, não? Ela tá dizendo nada, desculpa, pera tá aqui. Ah, deixa eu lá. Deixa eu ver lá, gente. Aí, não pode dar mais se eu só virar, vem, mano. Que legal. Não é? Tá chorando, não é? Eu morrei com dois celulares. Cara, você tá só, hein? Caralho, caralho, caralho. Caralho. Eu não tô me atrapalhando ainda. Como se o Marino não pegar o buque? O do Benfica de perto, tá? O que vai falar? Eu vou sair com ela, hein? Não quero ficar lá, não. Olha. Vamos lá, Fabián, aqui. Que lindo! Eu acho que ela disse sim. Tá aceito, gente. Aê! 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 Você que não aceita, não. Tem um monte de gente querendo casar com ele aqui. Não aceita, não. Para de tremer, para de tremer. Para de tremer, para de tremer. Por isso que tá tremendo. Eita, que difícil. Você é de buraco, mano. E chora do cara. Oi, Rodrigo. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não, não. 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 Eita, que lindo. Lindo. Vocês sejam felizes para sempre. Obrigado, gente. Valeu. E que traga um netinho para a sua sogra, Rodrigo. Obrigado. Ou dois, ou três, ou mais. Maravilha, meus. Maravilha, meus. E aí, é uma filha linda Vai ser bem fácil Vai bater no peito Ae, amigão Parabéns 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 Rodrigo Parabéns Aí, acorde para os noivos Amém Barabéns Ah, tá bom, que fofo.